Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fernanda e hoje um vídeo bem diferente aqui no canal. Vou trazer para vocês os meus produtos de cuidados diário. E hoje esses itens são esse trio aqui da L'Oreal Revitalift com Retinol. Vim correndo porque os meus produtos estão acabando. E eu quis mostrar para vocês o resultado, o que eu achei sobre eles. Vamos lá? Bom gente, já começo falando para vocês que eu comecei o meu cuidado diário da minha pele já muito tarde. Eu estou com 44 anos, prestes a fazer 45. E eu comecei com 42 anos. Então, para vocês que estão assistindo esse vídeo, eu acredito que o ideal seja começar pelo menos com 35. Como eu tenho muita sensibilidade nos olhos, eu enrugo muito a testa, né? Então, eu ainda tenho alguns sinais na testa e creme nenhum vai tirar. Isso, assim, eu já estou ciente disso. Porém, tive uma melhora muito grande. Então, bora lá falar sobre esses itens que é a linha Retinol da L'Oreal Revitalift. Então, vamos começar com o gel de limpeza. Ele é enriquecido com retinol, prometendo uma limpeza profunda, uniformizando a pele e eliminando as emburezas. Ele pode ser usado diariamente, tanto de manhã como à noite. Então, gente, olha só. Hoje, eu tomei o meu banho e passei o gel de limpeza, tá? Embora, diga que ele pode ser utilizado de manhã e à noite, eu prefiro utilizá-lo uma vez por dia. Então, ou de manhã ou à noite. Estou intercalando ele com um sabonete que eu trouxe de Monte Verde, que é artesanal de argila amarelo. E eu só trouxe um, infelizmente. Gostei demais do sabonete, mas, infelizmente, eu trouxe um só. Mas, eu só utilizo o sabonete infantil, porque ele agride menos a pele. Então, eu alterno, tá? Se eu, né, quando o meu acabar, e antes mesmo de eu ter esse sabonete, eu passava o sabonete infantil, ou de manhã ou à noite, e uma vez por dia, o gel. Gostei muito? Olha, a minha pele, como que ela está só com o gel. Ele deixa bem sequinha a pele. Você sente até um pouco ela meio esticadinha. Mas, eu gostei muito desse gel. Bom, então, vamos falar sobre o creme diurno, pró-retinol, para cuidado diário. Então, ele é para ser usado diariamente. Esse aqui, eu já passo ele todos os dias. Todos os produtos dessa linha, não é aconselhável ser passado na área dos olhos. E sempre é aconselhado além do creme. Por mais que ele tenha o fator solar 20, o ideal é que você passe um outro protetor diário por cima, fator 60. E eu faço isso todos os dias, tá? Até mesmo porque a gente passa também o retinol puro à noite, que depois eu vou falar sobre ele. Ele tem o pró-retinol, que é conhecido por corrigir rugas, hidratar profundamente as camadas da pele e uniformizar o tom da pele. Então, eu vou dar a minha opinião agora sobre ele. Eu gostei bastante. Ele hidrata. Ele não deixa aquela pele esticada e nem oleosa. Ele dá um brilhinho na pele, sim. Mas como eu passo um protetor solar depois, mais sequinho, então não fica tão visível. Não é nada absurdo oleoso. Não é um creme pesado. Eu vou mostrar para vocês, abrir agora e mostrar para vocês. Ó, o meu está no finalzinho, como eu falei. Olha só, gente. Mas, gente, esses cremes duram bastante porque é só um pouquinho que passa, né? Então, você tem que sentir a pele toda úmida. Isso que é importante. E não passar na área dos olhos. Vou passar na metade, né? Na metade de cá, esse creme diurno e na outra metade eu vou passar o noturno para vocês verem a diferença da consistência, de como ele fica na pele. Ó, passo um pouquinho, ó, espalho. Né? Nariz. Vou passar na metade mesmo, todo no meu rosto. No olho, eu não vou usar. Vou falar para vocês o que que eu estou passando no meu olho e confesso que o meu olho sinto que é o lugar que mais precisa de cuidados. E eu não comprei nenhum creme específico para a área dos olhos. Estou querendo comprar. Vou te falar qual que eu estou querendo comprar. E se der algum resultado, se eu gostar, eu venho falar para vocês. Tá vendo? Ele dá um pouco de brilho. Então, o que que é ideal? Passar no pescoço e eu passo no colo também. Tá? Eu tenho muitas marcas, ó. Aqui é bem manchado e tem umas marcas também. Então, eu passo no colo, pescoço, passei. Aí, eu venho, ó, e puxo um pouco para cima. Ó. Tá vendo que ele dá um leve brilho? Olha. Mas, não é um creme pesado. Deixa eu pegar aqui para vocês verem a consistência dele. Tá vendo? Ó. Eu gostei bastante desse creme. E vou comprar outro. Geralmente, quando acaba algum creme meu, eu gosto de trocar, de revezar. Mas, como eu vi um resultado melhor nessa linha, eu vou comprar de novo ela. E já digo para vocês que eu não estou ganhando nada para fazer esse comercial deles para vocês, tá? Eu estou trazendo aqui para ajudar vocês porque realmente eu gostei dessa linha. E já vou te falar o que eles prometem. De imediato, eles prometem uma pele hidratada e mais firme já no início do uso. Na segunda semana, rugas visivelmente reduzidas e uma pele mais suave. Na quarta semana, a textura da pele mais uniforme e menos manchas solares. Então, ele também promete esse efeito clareador da pele. Eu também vi isso na minha pele, tá? Eu estava com muita mancha. Eu achei que clareou bastante. Antes de falar do serum, eu vou falar o que eu estou passando no meu olho agora e o que eu pretendo comprar. Enquanto eu não comprei o meu creme para a área dos olhos, eu até já passei um outro da Nivea com vitamina C. Então, o que eu passo? O óleo de rosa mosqueta e o creme Nivea da latinha azul, esse tradicional. Esse creme é um creme muito pesado. Então, eu procuro passar ele só à noite, tá? O que eu faço? Eu passo o óleo, uma gotinha, aqui na área dos olhos e venho com o creme Nivea por cima. Tem gente que mistura os dois, eu prefiro passar separado. O meu óleo também já está acabando, então, gente, uma gota, ó, e venho e passo na área dos olhos. Como ele é óleo, não dá para passar muito, porque senão você vai ficar com a pele muito oleosa. Vou falar um pouquinho sobre o óleo de rosa mosqueta, né? O que que ele promete? Ele é um regenerador da pele, melhora a elasticidade da pele, previne estrias e sinais de expressão. Então, assim, conheço várias pessoas, já vi vídeo, né? De várias pessoas que usam o óleo de rosa mosqueta. Então, passo o óleo de rosa mosqueta. Durante o dia, eu passo só ele, tá? Não passo o creme da Nivea. Mas, à noite, olha o creme da Nivea, como que ele é. É um creme branco bem espesso, ó. Tá vendo? Ó. Ele é bem espesso. Então, eu passo ele por cima do óleo para melhorar a hidratação dessa área. Porque nenhum produto da linha da Revitalift Pro Retinol é aconselhável usar na área dos olhos, como eu já falei. Não se esqueçam disso, tá, gente? Agora, vou falar do meu queridinho, que é o Serum Retinol Puro. Então, da linha, como o nome já diz, né? Retinol Puro, é o que tem uma concentração maior do retinol. Ele promete reduzir 36% das rugas visíveis e devolve 62% da firmeza da pele ao longo de 56 dias. E esse produto, ele é mais eficiente do que os outros, né, no tratamento de rugas profundas devido a essa concentração mais alta do retinol puro. Ele é um produto realmente, assim, como, vou supor assim, que ele mais agride um pouco a pele, tá? Tanto que na primeira semana de uso vem escrito na caixinha, tá, gente? E é muito importante isso, que na primeira semana você utiliza esse produto apenas duas vezes na semana. Em algumas pessoas a pele pode ficar vermelha, mais sensível. Eu senti a minha pele mais sensível. então você vai administrando esse produto na sua pele de acordo com o que você vai sentindo a sua pele. Na segunda semana é aconselhável dia sim, dia não. E a partir da terceira semana todos os dias. Confesso pra vocês que eu não passo esse produto todos os dias, tá? Que eu sinto que minha pele começa a dar umas bolinhas vermelhas. então eu não passo todos os dias. Esse produto pra mim é o melhor da linha, é o que mais fica visível a redução das rugas, dessas linhas mais profundas. Vocês vão falar assim, Fernanda, nossa, mas você ainda tem linha, tem linhas aqui, né? O bigode chinês não tem jeito. e tem umas linhas principalmente aqui desse lado, ó, aqui assim, ó, eu ainda tenho, mas digo pra vocês que melhorou muito depois que eu comecei a passar esse produto. Vou mostrar pra vocês como que ele é. É um serum, então assim, ele é mais fluido, tá? Ó, ele é bem mais fluido, tá? E ele é super absorvido pela pele. Vou passar desse lado de cá, ó, gente, não é pra passar nada demais, você sentiu que a pele já está úmida, tá molhadinha? É o suficiente. Não vou passar mais aqui no pescoço, porque como nós estamos de dia, depois eu vou tirar ele, né, pra passar o de uso diário. Esse daqui é só pra uso noturno, você não pode pegar só com ele. Então, ó, passei, agora eu faço um movimento circular, puxando a pele um pouquinho pra cima, ó, tá? Ó, principalmente onde tem as rugas. Então, assim, ele tem uma absorção maior da pele, é importante que no dia seguinte vocês lavem, tirem todo produto da pele, pode ser com o gel da linha, né, que eu já mostrei pra vocês, ou um sabonete específico pra área do rosto, ou então, igual eu falei com vocês, eu uso sabonete infantil também. O importante é que esse produto não fique na pele quando vocês vão pegar certo sol. Então, passou o produto, ficou a noite toda, no dia seguinte lava a pele, passa o descuidado diário, caso vocês não utilizem, né, o descuidado diário, o diurno, não sei, às vezes vocês optem, né, por usar só o serum e já gostam de um outro de cuidado diurno, passa o creme de vocês e o protetor solar fator 60 por cima. Isso é muito importante pra não ter danos à sua pele. Então, gente, como eu havia falado pra vocês, eu vou comprar um Nivea Q10 anti-sinais expert e vou fazer uma experiência com ele e depois se vocês quiserem saber o resultado mais pra frente, né, com o tempo de uso, eu venho falar pra vocês. tá? Porque eu acho muito importante a gente falar depois que a gente tá usando, vocês viram que os meus produtos já estão no finalzinho. O que eu tenho mais é o gel ainda, que eu uso menos, mas o de cuidado diurno e o serum meu já estão acabando. Vou comprar novamente porque eu gostei demais o resultado deles, embora eu acho válido a gente estar trocando, experimentando novas coisas, né, mas esse eu vou usar mais uma vez. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, compartilha, comenta, me ajuda demais a crescer o canal e continuar com vídeos por aqui. Que, por sinal, nós temos vídeos de comprinhas, tiim, shopee, aliexpress, teremos vídeos de vlogs de viagem e artesanatos. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!